Eu continuo sendo cara de esquerda por origem, por ideologia. O que o nome da minha mãe é Rosa Luxemburgo da Silva, em homenagem marxista polonesa Rosa Luxemburgo. Meu avô era do sindicato dos Ferroviários, foragido. Meu pai era gráfico e foragido, na época da ditadura. Eu fui bem diretor da academia da minha universidade. Então, eu sou de esquerda, porque eu sou de esquerda, porque eu acho que a democracia tem que prevalecer. Mas sou totalmente contrário às coisas que foram feitas, por exemplo... Você não concorda com o método? Por exemplo, o juiz Sérgio Moura está sendo tido como o grande mocinho do Brasil, o grande kid, a nacional kid, o grande... Peraí, foi um juiz, na primeira instância, pegou a nossa Constituição, jogou no lixo, jogou consumir lixo, mandou prender, mandou matar, mandou fazer aquilo que não sei o que, passando por cima da Constituição, passando por cima de todo mundo, trazendo uma parte judicial para dentro da parte política, e o Brasil, nós estamos há quatro anos à deriva. Nós estamos à deriva, três anos à deriva. O que é o Brasil hoje? O país sem respeito, sabe? O Moro é o grande juiz, não quero saber a competência dele. Ele poderia ter feito tudo o que ele fez, mas não atropelar a Constituição como ele fez. Não poderia ser feito da forma como ele fez. Então, são pensamentos meus que eu tenho de ideologia, entendeu? E continuo sendo Lula, sempre. Eu vou sempre detraver que eu conheço.